Olá meninas, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser uma aplicação de ENE e o ENE que eu vou usar hoje é este ENE aqui, o ENE da Divina Dama em gel, esse daqui é com queratina, ele é o preto médio, seus cabelos muito mais lisos e sedosos é ENE Divina Dama com queratina, eu paguei R$ 5,75, eu nunca usei ele e vai ser minha primeira vez que eu vou estar usando esse ENE minha raiz já está bem alta, mas é só aqui na frente, nessa parte aqui da franja que fica desse jeito, tá? e eu vou proteger as minhas pontas com este azeite aqui, hoje eu vou proteger com azeite, esse é o extra virgem, tá durinha, tá? então vamos lá deixa eu pedir aqui meu cabelo fazer todo o processozinho vou estar passando agora agora o azeite nessa parte aqui, ó porque já está lisa, então vou proteger, não precisa alisar mais essa é uma parte bem generosa mesmo ó agora esse outro lado já faz uns 15 dias que eu fiz a aplicação de ENE e já está bem alta a minha raiz já pronto agora eu vou colocar as minhas luvinhas, tá? coloquei dá mais uma penteada aqui fazer meu totó pronto vou cortar agora vou cortar agora este ENE pede para estar deixando meninas, deixa eu ver aqui abrir o orfício pequeno espreme e aplique a geleia dos cabelos mexa por mexa passando pente cobrir a cabeça com touca plástica e deixar agir de uma a duas horas enxague os cabelos fazendo touca e enrole com bodes eu só vou deixar por uma hora só, tá? meninas, eu tenho muita vontade de usar o ENE da Divina Dama, só que o EN sachê, tá? eu já comprei ele duas vezes a primeira vez que eu comprei aí quando eu fui usar quando eu abri o sachê ele estava todo empelotadinho e com e com uma consistência não estava preto e estava muito, 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 muito uma cor bem clara um marrom bem claro um marrom bem claro mesmo e todo empelotado aí eu fiquei com medo e não fiz a utilização joguei fora comprei novamente e novamente veio do mesmo jeito não está vencido, tá? vencido ele não estava vou passar aqui e eu acabei de me manchar toda sujou a minha blusa espirrou aqui o o ENE mas agora já era e vamos lá para a aplicação, tá? então eu tinha muita vontade de usar esse ENE o Divina Dama em gel do o EN sachê igual o o Renat só que as duas vezes que eu comprei ele estava todo cheio de de pelotinha e uma cor nada a ver eu já vi eu já vi os vídeos de umas meninas fazendo a aplicação com esse ENE da Divina Dama e a consistência não era do jeito que estava minha e nem a mesma cor estava muito marrom muito, muito marrom mesmo olha o cheiro dele cheirinho bom não é cheiro não tem cheiro ruim cheirinho muito agradável esse ENE aqui da Divina Dama em gel de Bezinaga tá? e vamos lá para a aplicação tá? só na raiz e agora eu estou dando uma penteadinha só na raiz mesmo, tá? bem devagar meninas eu passo ENE muito rápido pra mim não tem nenhum segredo de passar ENE passo bem rapidinho mesmo aí tinha esse ENE lá tinha o o ensachê também da da Divina Dama só que eu falei não vou não vou comprar mais vai que venha do mesmo jeito e eu vou estar perdendo meu dinheiro aí tinha esse daqui lá esse da bisnaguinha da Divina Dama então eu resolvi comprar esse tá? sim meninas eu esqueci vou dizer pra vocês eu dei uma uma paradinha nas pontinhas do meu cabelo menos de um dedinho só umas pontinhas mesmo que tava um pouco desiguais eu mesmo que que aparei mesmo tá? que eu tô falando pra vocês foi só um pouquinho mesmo quase nada que tava muito muito desigual aí eu resolvi aparar as pontinhas nossa esse ENER não tem cheiro de ENER cheirinho bem gostosinho cheirinho bom na verdade geralmente todos os ENER que eu já usei que só foram agora só foi o RENAR que o RENAR eu usei bastante tempo foi foi com o RENAR que eu que obtive o liso do meu cabelo usei o RENAR por cinco meses e o RENAR pra mim o cheiro não me incomodava gostava bastante do cheiro do RENAR eu só deixei de usar mais um pouco o RENAR porque ele não tava alisando mais a raiz do meu cabelo acho que ele se acostumou mas o RENAR é muito bom foi com ele que obtive esse liso que eu tenho hoje tá? mas é isso meninas o da Amazônia também é muito cheiroso gosto bastante do do ENER da Amazônia e vamos ver esse daqui da Divina Dama se vai alisar aqui essa raiz essa raiz eu não pintei com o pente fino não com esse pintinho aqui mesmo que eu gosto bastante dele bem devagarzinho e agora meninas eu vou fazer a aplicação deste outro lado pra o vídeo não tá ficando muito longo e eu volto pra tá mostrando pra vocês como eu vou enrolar o meu cabelo tá bom? é rapidinho tá? e não saiam daí que eu já volto pronto meninas acabei de passar ó acabei de passar todo agora eu vou passar o papel filme né eu nunca fiz assim tira aqui a luva tira aqui a luva agora eu vou cobrir com o papel filme tá? pra ver se alisa mais eu vou estar deixando por uma hora só tá? não irei deixar não irei deixar duas horas uma hora pra mim já é o suficiente já deixa eu puxar mais um pouco aqui pronto pronto deixa eu olhar aqui no espelho pronto aí agora eu vou colocar um pouquinho aminada e o cabelo aqui atrás vou prender pronto pronto vou deixar só por uma hora vou fazer uma hidratação eu não sei ainda que hidratação ou creme que eu vou usar se eu vou fazer uma hidratação ou nutrição eu não sei ainda qual que eu vou usar quando o meu cabelo tiver quando eu fizer a hidratação meu cabelo secar natural que eu vim mostrar o resultado pra vocês eu falo pra vocês que hidratação eu fiz no meu cabelo tá bom? então não saiam daí me esperem que daqui a pouquinho eu volto beijos até daqui então eu estou trazendo agora o resultado da aplicação de ENE hoje o ENE que eu utilizei foi esse daqui o ENE da Divina Dama em gel esse é o preto médio ele contém queratina e me custou 5,75 tá? eu fiz a aplicação dele como vocês viram eu deixei isso no meu cabelo só por uma hora tá? as considerações que eu tenho a fazer sobre esse ENE muito bom muito bom mesmo foi super fácil de tirar do cabelo esse ENE não tem cheiro de ENE não tem cheiro é um cheirinho muito, muito, muito bom não é aquele cheiro quer dizer todos os ENE que eu já utilizei que só foram o ENE Reinar o da Amazônia e esse pra mim os cheiros são maravilhosos não fica o cheiro no cabelo tá? não tem cheiro como eu vejo a menina falando que tem alguns ENE que tem cheiro de ferrugem esses que eu usei não tem cheiro de nada e esse da Divina Dama então é maravilhoso não tem nenhum cheiro tá? então foi super fácil a aplicação um ENE muito bom pra passar no cabelo não é aquele ENE muito líquido que escorre é muito, muito, muito bom a consistência dele é muito boa muito fácil pra fazer pra tirar ele do cabelo eu deixei meu cabelo como eu lavei meu cabelo no tanque aí eu tirei primeiro toda a sujeirinha a aguinha preta aí depois eu peguei o Amasterol coloquei no meu cabelo e fui fazendo assim massagens pra tá tirando os resíduos que tem muito fácil saiu super rápido depois lavei com o shampoo da C do Pureza Refrescante que o meu já acabou acabou hoje e depois passei um shampoo também mas um pouco hidratante da 3CM que é o Detox que eu também estou usando deixa eu pegar aqui pra vocês estarem vendo espera aí, só um momento voltei meninas então o shampoo da C do Pureza Refrescante eu já joguei a embalagem fora depois que eu passei o restinho que tinha dele no meu cabelo aí eu tirei a espuma depois passei esse daqui ó o da 3CM que ele é um Detox Capilar ele contém 400ml purificação e nutrição ele contém chá verde gengibre e proteína ele é um shampoo maravilhoso limpa super o cabelo o cheirinho dele então é um cheiro muito bom meninas se vocês puderem estar adquirindo esse shampoo aí na cidade de vocês se vocês encontrarem eu comprei ele por 10 reais é muito cheiroso e muito bom olha a consistência dele ó tá vendo? é muito bom esse shampoo aí depois eu passei esse shampoo só uma vez e condicionei o meu cabelo só nessa parte aqui com esse meu condicionador aqui da seda o recarga natural que é o pureza refrescante chá verde e extratos cítricos que eu também adoro esse condicionador que é da linha do shampoo o cheirinho também desse desse condicionador é muito 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 bom deixei um minutinho só o condicionador enxaguei e deixei secar naturalmente mentira meninas recapitulando recapitulando eu passei uma etapa que foi a etapa de hidratação antes de condicionar o meu cabelo eu fiz uma hidratação eu usei essa máscara aqui já ia me esquecendo a Forever Lins profissional máscara alto impacto tá? ela é uma nutrição da nutrição brilho maciez e revitalização hidratação profunda que tem óleo de argã óleo de coco manteiga de karité tá? aí depois eu deixei essa máscara por 20 minutos com toquinha aí depois que eu tirei a máscara eu passei o condicionador tá? me desculpem tá? aí pronto deixei secar naturalmente e este aqui foi o resultado meninas alisou muito o meu cabelo muito 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 as únicas ondulações que eu tenho é só aqui nessa parte aqui porque aqui não tenho muitas ondulações não mas meninas alisou muito olha só olha como tá lisinho abaixou bastante a raiz do meu cabelo tá? ó tô com ventilador aqui porque tá muito quente aqui ó olha como abaixou abaixou demais olha aqui ó tá vendo ó são poucas ondulações que tem agora e o meu cabelo tá muito macio olha só tá muito macio meu cabelo meninas muito macio muito brilhoso tá com um brilho espetacular olha só que brilho esse olha só olha só esse brilho ó olha só que brilho é esse tá muito macio meninas super soltinho ó muito soltinho mesmo olha só eu gostei bastante desta deste ene muito 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 mesmo deixa eu tá indo um pouquinho aqui mais pra trás pra vocês estarem vendo aqui atrás não sei se vai dar pra ver muito porque tá o ventilador ó tá vendo? gostei super deste ene tá? muito 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 bom mesmo vai ficar sendo um queridinho também que além do Renat que eu gosto bastante do Renat o da Amazônia e agora esse daqui da Divina Dama tá? eu só uso médio independente o da Amazônia também só uso médio e esse também vou ficar usando só médio eu nunca coloquei ene forte no meu cabelo porque o médio já está dando conta do recado tá? nossa gente eu amei este ene olha só que brilho que deu no meu cabelo alisou super tá muito hidratado meu cabelo muito 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 mesmo olha só então é isso meninas espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram desse resultado dê um joinha aí se inscreva aqui embaixo no canal compartilhe nas suas redes sociais que isso me ajuda bastante eu fico super feliz quando vocês daem joinha e se inscreve no canal eu fico muito 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 feliz mesmo tá? e era isso meninas espero que vocês tenham gostado um super beijo tchau e até o próximo vídeo tchau